CORE, clínica de odontologia, reabilitação e especialidades. Os melhores profissionais e a maior qualidade para o seu sorriso estão aqui, na CORE. Rede Criativa Online, estamos aqui na região do Cruzeiro com o prefeito de Lages, o senhor Emiram, participando de um leilão beneficente. Leilão feito para poder ajudar uma criança que está doente, a criança aqui da região, o João Vitor, filho de Roque e de Hermano. Prefeito, como é que o senhor vê essa questão desse evento, a comunidade se comovendo com a criança que está com problema de hidrocefalia e estão querendo ajudar a construir a casa da família? Bom, a gente vê com bons olhos, a gente sabe que o povo brasileiro é muito solidário, e nordestino muito mais ainda, certo? E a gente está aqui participando, vê toda a comunidade fazendo esse esforço, fazendo toda a justiça para que essa criança venha a ser tratada, e nós estamos aqui também ajudando. Então nós vemos assim o poder público, né? Vários vereadores, a comunidade toda comovida com essa situação, e o senhor como um prefeito, como um ser humano, está aqui também dando a sua contribuição, não é isso, prefeito? Com certeza. Muito embora a gente tenha programas para construir casas populares, agora a gente está fazendo 75 casas, começando 75 casas a fazer, certo? E teria que, no caso dele, cadastrar para poder fazer. Só que isso demanda um certo intervalo de tempo, e às vezes as pessoas não têm assim a... não pode esperar. E não podendo esperar, a gente está fazendo isso aí de emergência, para que essa pessoa consiga a sua casa, e essa pessoa que está sendo tratada tenha a sua moradia, uma moradia digna para poder ficar mais confortavelmente. Nós da Rede Criativa Online, nós agradecemos, prefeito, por sua palavra, queremos dizer que o microfone da Rede Criativa está sempre à sua disposição. Obrigado a vocês da Rede Criativa, dizer que o povo do Cruzeiro aqui está de parabéns aí por ter ajudado essa criança, essa família aí, e nós estamos também ajudando agora nesse evento, no evento beneficente, mas também estamos lá em Laje, ajudando o povo do município. Estamos à disposição também de todo o povo, naquilo que for possível, a gente está aí à inteira disposição. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, Amira. Amira.